Será que Camilo realmente vai morrer? Será que Chiclete vai voltar a ser justiceiro? O que vai acontecer com Vivi Guedes no final da novela Dona do Pedaçou? Descubra tudo isso e vamos em frente! Camilo terá o seu desfecho terrível no final da novela Dona do Pedaço Chiclete vai matar o policial Camilo para salvar a vida de Vivi Guedes, a sua amada Porém alguns detalhes deste final está mantido em sigilo Mas saiba o que a gente já sabe e vamos soltar para você agora com exclusividade Tudo ocorrerá para Chiclete ser herói e salvar a sua amada E Camilo ser assassinado pelo justiceiro da família Ramirez Para resgatar a brogueira nos capítulos finais Acontece que Camilo vai descobrir a fuga de Vivi Guedes e vai armar um plano Nessa altura da novela Camilo vai ser desmascarado por Johanna Por vazar informações sobre a prisão e julgamento de Jô O delegado afirma que vai tomar providência e Camilo fica sem saída Desesperado e transtornado Camilo avisa a Vivi que vai morar em uma casa no meio da floresta E vai levá-la para que eles fiquem juntos e longe de todos Vivi vai fingir que concorda com a ideia de Camilo Mas na verdade ela estará desesperada Por sorte nesses próximos capítulos Chiclete passará um celular para sua amada E Vivi a esconderá de seu marido e até mesmo de Beta Nos capítulos finais Camilo vai levar Vivi para uma casa bem longe da cidade Antes da fuga planejada por Otávio De acordo com o vazamento das informações exclusiva Vivi pegará o celular dado por Chiclete e vai ligar para o amado Chiclete então vai a tarde tentar salvar a amada nos últimos capítulos Mesmo com poucas informações vazadas do que vai acontecer detalhadamente Na reta final da novela Dom do Pedaço Chiclete vai enfrentar Camilo na casa nova do policial Para salvar a vida de Vivi Chiclete acaba acertando um tiro em Camilo que morre Desta forma o casal se livra do vilão que morre E terminará a novela das nove bem juntas e felizes Lembrando que o autor Valsir Carrasco pode alterar algum detalhe Dessas cenas exclusivas Já que se trata da cena das últimas semanas de A Dona do Pedaço Comente aí você concorda que Chiclete deve dar o fim na vida de Camilo Por tudo que o policial aprontou com Vivi Guedes Ficamos por aqui gente Não se esqueça de comentar Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal Resume News E deixar o seu like Ativa o sininho das notificações Para que o Youtube possa lhe avisar sobre novos vídeos Se desejar pode compartilhar esse vídeo exclusivo Obrigado pela atenção e até mais Obrigado pela atenção e até mais